Sr. Presidente, Sr. Comissário, este relatório refere, e bem, a algumas das muitas fragilidades no domínio da avaliação dos riscos associados ao cultivo e à disseminação de OGMs. Fragilidades estas que existem também quando se trata de avaliar os efeitos na saúde e demais efeitos socioeconómicos. Se é certo que estas fragilidades devem ter implicações no cultivo e na disseminação e no respeito, pelo princípio da precaução, prever a sua proibição, também é certo que o mesmo se devia também aplicar à autorização, comercialização e consumo. Não há nenhuma razão válida para que tal não aconteça, o mercado e o negócio não podem ter prevalência sobre a proteção da saúde e do ambiente. Mas há outro aspecto ainda a ter em conta. Uma coisa é a avaliação do risco, isto é algo do domínio estritamente técnico-científico, mas outra coisa bem diversa é decidir sobre a aceitabilidade do risco. E esta é uma decisão política e que, a bem da democracia, os cidadãos devem ter aqui uma palavra a dizer através das estruturas políticas que controlam e que lhe são próximas. Muito obrigado.